No vídeo de hoje você vai conhecer os 5 melhores ventiladores de coluna para espantar aquele calorão insuportável. São 5 modelos diferentes de ventiladores de coluna para você escolher o melhor para você. Mas antes, não esquece de deixar aquele like maroto, confere a sua inscrição aí embaixo e bora conhecer os melhores ventiladores de coluna que vão ajudar a espantar aquele calorão insuportável. Em quinto lugar a gente tem o ventilador de coluna da Mundial, o Black Premium, com 40 cm. Esse aqui é um ventilador de coluna que consegue proporcionar mais vento. A hélice possui melhor design aerodinâmico, permitindo maior vazão de ar, o que proporciona um vento muito mais forte, tornando o ambiente mais fresco e arejado. Além disso, ele também é silencioso, fazendo menos barulho, proporcionando aquele bem-estar para toda a família. Esse ventilador turbo possui um baixo nível de ruído e você pode conversar tranquilamente com os familiares, assistir a TV e ainda manter o ambiente confortável, arejado e sempre ventilado. Além disso, ele tem controle de velocidade, que são exatamente três velocidades diferentes, permitindo que você adeque o nível de ventilação que você necessita. Por exemplo, a ventilação máxima turbo, você consegue espantar aquele calorão, ou então aquele média conforto ou uma mínima mais silenciosa. São ideais para dormir com aquele ventinho moderado e, além disso, com aquele silêncio garantido, proporcionando uma noite de sono tranquila e sem aquele calorzão insuportável. Além disso, ele tem coluna ajustável. Você consegue regular a altura entre 1,19m a 1,50m. Dessa maneira, você consegue escolher a altura ideal onde você quer a direção do vento. Seja aí para você estar sentado no sofá assistindo uma novela ou a série preferida, ou então você deixar ele no nível mais baixo para você conseguir dormir à noite. Além disso, ele também conta com inclinação vertical, com regulagem, fácil montagem e uma grade segura com 40cm, alça para transporte e porta-fio. Tudo isso embutido. Você consegue direcionar o fluxo de ar, ajustar de forma fácil e segura, para distribuir melhor o ar e deixar o ambiente mais agradável possível. E, além disso, ele também conta com um ano de garantia. E, é claro, esse ventilador de coluna mundial, Black Premium, 40cm, você pode escolher ele tanto na voltagem de 110V ou 220V. Dessa maneira, você pode escolher a voltagem ideal para onde você pretende colocar ele. E ele também conta com 140W de potência. Além disso, esse ventilador aqui possui 6 pás, garantindo uma melhor distribuição do ar. E muito mais vento para o ambiente. Se você quiser saber um pouco mais, ou então quiser comprar esse ventilador de coluna da mundial, Black Premium, 40cm, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Tanto o ventilador 110V ou 220V para você escolher o melhor para você. Combinado? Então, não esquece de acessar o link na descrição do vídeo. Em quarto lugar de melhor ventilador de coluna, a gente tem o ventilador de coluna Delfos TS+, da marca Mallory. Quem aqui não pretende se livrar daquele calor insuportável? E, para isso, esse ventilador aqui de coluna Delfos TS da Mallory, é o ventilador de coluna certo para você. Ele tem uma potência de 126W, garantindo um sistema moderno de hélice com 6 pás. Isso permite uma eficiência energética maior. E, além disso, ele conta com 3 velocidades, garantindo mais economia e muito mais ar no ambiente. Fazendo com que você consiga expulsar aquele calorão aí do seu ambiente. Além disso, ele tem ajuste de altura e também oscilação horizontal, inclinação vertical e grade removível, que vai facilitar muito a limpeza. Sem sombra de dúvida, esse ventilador aqui da Mallory consegue tornar muito mais prático e arejado o ambiente aí da sua casa. Esse ventilador de coluna da Mallory tem 40cm, que oferece maior fluxo de ar e, além disso, ele também tem um funcionamento aí mais silencioso. Dessa maneira, você pode deixar no quarto, enquanto dá aquela cochilada, ou então deixar ele ligado a noite inteira para arejar o ambiente na sua casa, pulsando aquele calorão e, como ele é silencioso, ele não vai atrapalhar o seu sono. Além disso, ele conta com 3 velocidades diferentes. Dessa maneira, você consegue regular a vazão do ar ali, tanto mandando mais ar para o ambiente, caso precise, ou menos ar, dependendo aí da quantidade de calor que tiver no dia. Sem sombra de dúvida, esse melhor ventilador de coluna da Mallory é um elemento indispensável para deixar o ambiente da sua casa muito mais refrescante e, além disso, eliminar aquele calorão do ambiente. Ele é um aparelho prático, fácil e de alta durabilidade. Consegue proporcionar um fluxo de ar constante e permite resfriar com muito mais eficiência o ambiente. E, além disso, você pode escolher ele tanto na versão de 127V ou 220V. E ele ainda conta com mais de 6.600 avaliações de clientes, só aqui no site da Amos. Se você quiser saber mais sobre esse ventilador de coluna ou comprar esse ventilador de coluna Delphi TS+, da Mallory, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, para você comprar o seu e espantar de uma vez por toda esse calor insuportável aí do ambiente da sua casa. Combinado? Em terceiro lugar, a gente tem o ventilador de coluna da marca Arno. Esse aqui é o Ultrasilence Force VD4C, da marca Arno. Esse aqui é um ventilador quatro vezes mais silencioso e muito mais forte. Esse ventilador aqui de coluna, ele conta com uma tecnologia exclusiva Ultrasilence Force, que une força e também potência. Dessa maneira, ele consegue refrescar o seu dia a dia e, além disso, oferece aquele silêncio necessário para uma noite de sono bem dormida. Além disso, ele conta também com a tecnologia Power Zone, que consegue ter uma máxima concentração de fluxo de ar. Para você ter uma ideia, ele consegue ter uma área concentrada com uma grande vazão de ar, que garante o máximo de vento direcionado, oferecendo uma performance superior e ainda um controle, para que você não se preocupe com mais nada, além de parar de sofrer com aquele calorão todo. Esse melhor ventilador de coluna aqui da Arno, ele consegue deixar o ambiente da sua casa muito mais agradável, refrescante e, além disso, silencioso. Esse ventilador de coluna tem 40 centímetros, perfeito para qualquer tipo de ambiente. Além disso, ele também conta com um design muito mais sofisticado, que combina perfeitamente com qualquer casa. E, além disso, ele conta com uma grande vazão de ar. Dessa maneira, ele consegue mandar aquele ar concentrado, que garante mais vento direcionado, oferecendo para você aquela performance superior e, além disso, espantando de uma vez por toda aquele calorão que você está sentindo. Além disso, esse ventilador de coluna da Arno Ultra Silence Force, você consegue escolher na voltagem de 110 volts ou 220 volts. E, além disso, ele também tem a opção de você comprar o ventilador de parede, o ventilador de mesa e esse ventilador de coluna que a gente está mostrando para você. Ele também conta com mais de 3.200 avaliações de clientes, só aqui no site da Amos, clientes que compraram e utilizam esse ventilador. Se você quiser saber mais sobre esse ventilador de coluna ou comprar esse ventilador de coluna da Arno, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você escolher tanto a voltagem quanto o tamanho dele, combinado? Então, não esquece de conferir o link na descrição do vídeo. Em segundo lugar, nós estamos aqui dos melhores ventiladores de coluna. A gente tem o melhor ventilador de coluna da marca Britânia. Esse daqui é o ventilador Britânia de coluna Mega Turbo 40, com 40 cm, 3 velocidades diferentes, 6 pás de hélice e uma potência de 130 watts. Esse ventilador aqui da Britânia consegue deixar o ar limpo e fresco aí no seu ambiente. Sem sombra de dúvida, esse ventilador Britânia é um elemento útil e indispensável para dar aquela aliviada no calorão do seu ambiente. Com um ótimo desempenho, a sensação térmica consegue diminuir bastante. Sendo aí um aparelho prático, fácil de montar e de instalar. Para você ter uma ideia, para a maior cobertura do espaço, ele tem uma oscilação de 180 graus, proporcionando um fluxo constante de ar, que permite um resfriamento muito mais eficiente do ambiente. Diminuindo aquela sensação de calor extremo. Além disso, ele conta também com 3 velocidades diferentes. Dessa forma, você consegue escolher a velocidade ideal para você. Seja ela a velocidade máxima para aquele dia de calorão extrema, que tem um sol para cada um. Aliás, comenta aqui embaixo se aí na sua cidade também tem um sol para cada um. Que aqui na minha cidade, literalmente, tem um sol para cada pessoa. Comenta aí embaixo, se na sua é assim também. Ou então, você também consegue regular a velocidade dele, colocando na mínima. Para você dar aquela refrescada no ambiente. E além disso, dar aquela cochiladinha, que é merecida para todo mundo. Além disso, ele tem ajustes diferentes de altura. Tem uma potência de 155 Watt. E é ideal para refrescar qualquer tipo de ambiente. Se você quer saber um pouco mais sobre esse ventilador Britânia. Ou quiser comprar esse ventilador da Britânia. Esse ventilador de coluna da Britânia, o Megaturo 40. Vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo. Para facilitar a sua vida, combinado? E o nosso primeiro lugar ficou para o ventilador de coluna da marca Arno. A gente já viu que nessa lista aqui, um outro ventilador da Arno. Só que esse aqui é o ventilador de coluna. O Ultra Silêncio Force Reperente. Modelo VD-5C da Arno. Sem sombra de dúvida, esse ventilador aqui é aquele que vai fazer com que você esqueça do calorão. E além disso, daqueles mosquitos indesejáveis que ficam rodeando aí a nossa orelha. Você tem uma ideia, ele não só refresca, mas também tem uma função de repelir os insetos. E além disso, você pode desfrutar essa combinação desse conforto aí na sua casa. Esse aqui é um ventilador de coluna desmontável de fácil armazenamento. E além disso, fácil para limpar. Possui aí 40 centímetros de diâmetro. Tem uma potência mais power zone. Que consegue maximizar a área concentrada, direcionando muito mais vento. Oferecendo uma performance superior. E além disso, espantando aquele calorão desejado. Além disso, ele conta também com um design muito mais sofisticado e discreto. Combinando perfeitamente aí com qualquer ambiente da sua casa. Sem sombra de dúvida, esse ventilador aqui é imbatível contra o calor. E também contra os mosquitos. Sendo aí uma proteção extra para toda a família. E além disso, esse ventilador aqui é forte e silencioso. São seis pás para maximizar força e trazer muito mais vento. E além disso, ele conta com três velocidades diferentes. Mas uma função aí repelente. Para atender cada necessidade diferente que você vai ter. Você tem aí o turbo silêncio. Que é o vento mais forte e silencioso. Para que ele alívio imediato do calorão. Você tem a velocidade dois. Que é até 20% mais econômico. E você pode deixar o ventilador ligado durante o dia. Sem se preocupar aí muito com a conta de luz. Você tem a velocidade um. Que é silêncio para dormir. Que é um vento mais moderado. Com silêncio. Garantindo uma noite de sono muito mais tranquila. E você também tem aí a exclusiva Power Zone. Que é aquela área de máxima concentração de vento. Onde você quer ali expulsar o calorão que não aguenta mais. Sem tumba de dúvida, esse ventilador aqui vale cada centavo. Além de ser silencioso, ele consegue diminuir o calor da sua casa. E além disso, afastar aqueles mosquitos, aqueles pernelongos. Que incomoda tanto. Além da área de refrescar todo o ambiente. Tudo isso para que você tenha tanto o dia. Quanto uma noite de sono muito mais agradável. E é lógico. Ele conta aí com a potência de 130 watts. E três velocidades diferentes. E também conta com ajustes de altura. Onde você pode ajustar ali a altura ideal. Para o lugar ou ambiente que você está. Seja aí no seu sofá. Lendo um livro. Assistindo uma série. Ou aquela novela preferida. Ou então, você pode diminuir a altura dele. Quando você for deitar. Para dormir, por exemplo. Ou dar aquela cochiladinha na parte da tarde. Se você estiver pensando em comprar esse ventilador de coluna. O Ultra Silêncio Force. Repelente da Arna. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Tanto para você escolher a voltagem. Que você precisa. Quanto o tamanho. Seja ele de mesa. Caso você precise. Ou o de coluna. Que nem esse que a gente está mostrando aqui no vídeo. Para você. Então não esquece de conferir o link na descrição do vídeo. Combinado? E aí. Curtiu o nosso vídeo de hoje? Agora você já sabe quais são os 5 melhores ventiladores de coluna. Para você espantar de uma vez por todas. Aquele calorão insuportável. São 5 modelos diferentes. De ventiladores de coluna. Para você escolher aquele que é ideal para você. Seja aí um que proporciona muito mais vento. Ou aquele que consegue. Deixar a sua noite mais tranquila. Com um pouco ruído. E até espantar aqueles mosquitos indesejados. Então não esquece de conferir o link de cada um deles aqui na descrição do vídeo. Na ordem que aparece no vídeo. E também não esquece de comentar aqui embaixo. Se aí na sua cidade está aquele calorão insuportável. Comenta aqui. Para a gente saber aí. Qual que é a cidade que você está falando. E se está calor para caramba. Também não esquece de deixar aquele like maroto. Que ajuda demais o canal. Confere a sua inscrição aí embaixo. Que aqui no Mundo Fácil. A gente posta vídeo toda semana. De 3 a 4 vídeos por semana. Para você ficar ligado em antenado. E comprar sempre os melhores produtos para você. E para toda a sua família. Também não esquece de compartilhar esse vídeo. Aquele seu amigo. Que é a sua amiga. Grupo do WhatsApp. Ou no Facebook. As pessoas conhecerem. Saberem quais são os melhores ventiladores. Combinado? Um forte abraço. E até o próximo review.